Beleza pessoal, então visto essa parte aqui da tecla de atalho, a gente já pode começar então agora a gente já pode executar esse cara aqui, só que antes ainda tem um pequeno detalhezinho, tá? Eu vou fechar isso aqui, porque por enquanto a gente não precisa dele, tá ok? Mas olha só, voltando aqui para a nossa instalação aqui, nosso arquivo de instalação aqui Então vamos lá, quinto passo então, banco de dados, edite o arquivo NFE, conexão NFE fácil e substitua a senha Tá certo? Então tem umas informações aqui, veja pessoal que vocês estão assistindo a videoaula ao mesmo tempo, veja que eu estou seguindo aqui o mesmo manual que eu estou fazendo aqui ao mesmo tempo para vocês que é para facilitar, tá ok? Facilitando a vida de vocês, não só a videoaula como também o arquivo Então vamos lá, fazer o que ele está mandando aqui, editar o NFE Bom, deixa eu já abrir aqui o Postgre Que é para vocês verem aqui, vamos já abrir, aliás não é Postgre, o PGA de mim, né? PGA de mim, tá ok? Sempre lembrando pessoal, acho que é importante evitar problemas aqui Porque o pessoal, às vezes, veja que eu vou executar, ele entrou aqui Tá certo? Tá funcionando aqui, beleza, tá? Aqui a senha, aqui, tá marcado, aqui, então ele está executando direto, beleza? Se você tiver algum problema, como eu já expliquei antes, mas eu vou repetir que é para Para mim garantir que o pessoal, às vezes o cara não assiste a videoaula Entra aqui no painel de controle, entra em ferramentas administrativas Entra em serviços e se certifique de que o Postgre esteja rodando Vamos lá, Postgre PQRS Veja que ele está em execução Certo? Por isso que ele foi lá e rodou Às vezes ele está aqui parado, né? Tu manda parar, vamos mandar parar aqui Às vezes não está rodando, não está no automático Ou em alguma coisa assim Aí o cara vai entrar aqui no PGA de mim E já não consegue Aí viram Deus os acuda O cara me manda e-mail, liga, faz o job Por que o Postgre, por que não sei o que lá Certo? Vejo que não tem jeito Ah, vamos rodar ele aqui Então sempre tomem esse cuidadinho, tá pessoal? Olhem, pesquisem Certo? Vamos botar aqui então Adelcioneri Vamos desmarcar aqui Ok Daí, beleza Certo? Então vejo que acessou Se eu desconectar e tentar conectar de novo Vejo que novamente ele pede a senha Por que? Porque eu desmarquei esse Story Password Ou seja, armazenar e tal Ok? Bom, vamos Vamos deixar assim mesmo Bom, vejo que eu só tenho esse banco aqui Não tenho mais nada, beleza? Então vamos lá Agora a senha é Adelcioneri O que nós temos que fazer Conforme diz aqui Editar o Conexão fácil E substituir a senha Analisando na tag Senha db Por aquela que você Anotou aqui Na instalação do teu banco de dados Beleza? Então vamos lá Onde é que nós vamos lá? É aqui Vamos lá Aqui Estou aqui nele Como é que é o nome do arquivo? Conexão fácil Vejo que ele está me dizendo aqui Qual é o arquivo Até vamos fazer o seguinte Vamos jogar esse cara aqui Para dentro do Para dentro do Aqui do nosso sublime Aqui Fica mais fácil De a gente poder Arrastando aqui Fica mais fácil De a gente poder Então visualizar aqui Olha só Bom, beleza Então qual que é? Está aqui Vamos lá Local host O driver Usuário possível E aqui Senha db Vejo que Exatamente aquilo Que ele está me falando aqui A tag Senha db Beleza Vamos mudar a tag Para a minha senha Que é o Adelcioneri Certo? Beleza Ok? Então conforme Até aqui tem mais As informações Substituir também Se quiser o texto Da tag Contato cupom Pelos seus dados De desenvolvedor Vamos supor que você Que é o Contato cupom Aqui Veja que aqui está Do Adelcio Poderia ser Do videoaulas Neri Ou se você está Revendendo aqui O sistema Você pode vir aqui E Revendendo E implantando Para outras pessoas Vendendo E tal Você pode botar Os seus dados Aqui Ok pessoal Que mais Que nós estamos Aqui Substitua Os dados De acesso Do cupom Do tag URI Coupom Pela URI Do seu estado Para saber Qual é a URI Coreta Veja Em um cupom De alguma loja De sua cidade Certo? Isso aqui É importante Tá pessoal Esse URI Aqui Você tem que botar Do teu Estado Esse URI Coupom Estão vendo Aqui Então é só Você seguir É só você fazer O que está Mandando aqui Do cupom Pelo estado Para saber Qual é Veja Em qualquer cupom De uma loja Da sua cidade Certo pessoal? Beleza pura? Aí Ficou Realmente Fácil Demais Certo? A gente poderia até Pegar esse cara aqui Botar aqui Botar esse cara aqui Assim Seguir Vou botar aqui Até vou fazer assim Para ajudar vocês Aqui A facilitar ainda mais A sua vida Certo? Fazer esse cara aqui Porque aí Pelo amor de Deus Não tem erro Beleza? Esse outro Também vou colocar Nesse de baixo Aqui Ctrl C Que daí Vai ficar fácil Para vocês Não se perderem Abrir um comentariozinho Aqui E fechando Aqui Beleza? E também A questão da senha Já vou botar Esse cara aqui Também Que é para Fazer aqui assim Senha Onde é que está aqui? Subtitua Subtitua Essa senha Por aquela senha Que você anotou Quando instalou O Postgrease Beleza Certo? Aí ficou fácil Com isso aqui Não tem erro Ok? E mais umas coisas Importantes aqui Por exemplo Aqui No fuso horário Certo? No fuso horário Deve ser alterado Quando entrar Para o horário de verão Ou seja Para dois No caso Que a gente não está No horário de verão É três Aqui Ok? Aqui Informar CNPJ No cartão Sim Imprimir cupom na tela Sim Certo? Então São as informações aqui Legais aqui Que você pode estar Configurando aqui Lembrando pessoal Que Se você não usa O Postgre Ah Mas professor Mas eu uso O MySQL Não tem problema Configura o MySQL Aqui Ah Mas nós aqui Somos poderosos A gente usa o Oracle Mete ficha aqui Pode configurar O Oracle Aqui Certo? Mas a gente usa o SQL Server Configura o SQL Server Então sim São cinco bancos de dados Que ele Aliás Quatro bancos de dados O Postgre MySQL O Oracle E o SQL Server Ok? São para esses quatro Bancos de dados aqui Aí você Só simplesmente Você Desabilita Esse cara aqui E habilita Um outro aqui Sem nenhum problema Tá certo? Beleza? Pura? Ah Aqui Certo? E aí vamos Vamos Parar aqui Aliás Assim é porque tem Esse outro aqui Né? Mas enfim Aí você desabilita Todos esses outros aqui Certo? Desabilita esses outros aqui Esse de cima E habilita esse cara Debaixo aqui E deu para a bola Aqui você iria Aqui ó Certo? Ou apaga Faz o que tu quiser Com aquele outro lá Certo? Beleza? Vamos testar aqui Save Beleza Então lembrando Que você sempre vai executar Sempre você vai executar Pelo atalho Né? Pessoal Sempre por esse cara Aqui Beleza? Vamos lá então Parabéns Arquivo de configuração Gravada com sucesso É A primeira vez Que você Executa Ele sempre gera Um arquivo Já vou mostrar Qual que é Atenção O banco de dados Informado no arquivo Não foi encontrado Então está Dizendo aqui Que o banco de dados Motivo fatal Database Não existe Você poderá Criar o banco de dados Agora Ou seja Ele mesmo vai Criar esse banco de dados Porque você poderia Já ter um banco de dados Lá Certo? Como você mesmo Vê aqui Eu não tenho Inefe fácil Beleza? O banco foi criado E o aplicativo Será fechado agora Entre novamente Para criar as tabelas Automaticamente Ok Beleza Então Ele foi criado O banco de dados Tá? Vamos acessar aqui O banco Para a gente verificar aqui Deixa eu atualizar Aqui Dar um refresh Aqui Aqui ó Tá vendo aqui ó Inefe fácil Ou seja Ele criou aqui Perfeito Para nós Aqui Certo? Só que não tem as tabelas ainda Então agora vamos lá Vamos criar a tabela Então eu só vou seguir O que ele me mandou fazer Vamos executar de novo Papá Aqui ó Tecla enter Aguarde alguns segundos Aparecer o resultado Da importação Da tabela Ok Beleza? Então Vamos aguardar aqui Um pouquinho Para ele fazer a importação Foram importados 5.577 registros De cidades Com sucesso Certo? Foram importados 133 registros CFOP Com sucesso Você está executando O aplicativo Para a primeira vez As tabelas serão criadas Agora no banco de dados Clique ok E aguarda uns instantes Até aparecer a tela de login Ok Então Beleza Já fez aqui A tela de login Aqui Tá? Aqui está meio Desajeitadinho Aqui Depois eu dou uma Ajeitada na tela Mas o que eu queria mostrar Para vocês aqui É o seguinte Importante aqui É o seguinte Aqui Vamos atualizar aqui O meu NF fácil Aqui ó Pessoal 37 tabelas Aqui Tudo certinho IBGE aqui Está vendo aqui Já Vamos visualizar os dados Aqui Tudo ele já fez Já importou aqui Os registros CFOP Também já importou Aqui Certo? E cada um deles Já tem algumas informações Que você pode estar Visualizando Aqui ó Está tudo prontinho Aqui já no banco De dados Vejo que Nem banco Eu tinha criado Ele criou banco E fez tudo Enfim Agora isso aqui É uma coisa Que tu pode vir aqui Aqui ó Caixa 01 Você lembra? Que eu tenho um caixa Que quando a gente Executa lá Dentro do Lá na tecla de atalhos Você lembram? Então vejo que lá A gente já tinha Um caixa Se a gente for visualizar Vamos lá Vamos direto lá Para o acesso rápido Aqui ó Onde é que está aqui? Aliás não é aqui né? Onde é que eu estou? Será que é porque É de madrugada Aqui eu já estou Meio Meio perdido Deixa eu executar aqui Vamos ir com o botão direito Aqui melhor Abrir com Tá Olha lá Vejo lá O caixa 01 Operador De checkout Para frente de caixa Certo? Que é o default Vejo pessoal Que tudo Não é do nada Tudo ele tem De algum lugar Ele está vindo né? Está vindo lá Do banco de dados Todas as informações Estão vindo Do banco de dados Tá ok pessoal? Então estão Funcionando 100% Nosso banco de dados Show de bola Tá ok pessoal? Agora é só A gente dar Continuidade aqui Na nossa aplicação Beleza? Um grande abraço Até mais E tchau